Olá, bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Eu sou Gabriela Moreno e você fica comigo a partir de agora porque já começou o Boletim Tempo desta terça-feira. Olha só, a concessionária Águas de Manaus tem sido alvo de constantes reclamações de moradores em vários bairros. O investimento, prometido para 2018, ainda não saiu do papel na íntegra. Maria mora no bairro São Francisco, um dos mais antigos de Manaus. Nem sempre pela manhã tem água nas torneiras. A gente que faz as coisas na casa da gente, a gente precisa principalmente de manhã, né? Pra tomar banho, lavar roupa, lavar o chão, lavar louça, dar banho querendo, menino. Então é muito difícil isso. E como é que faz almoço sem água, né? A gente compra água mineral, eu pelo menos compro água mineral, né? Eu não tenho onda onde pegar água. Os vizinhos também reclamam dos hidrômetros, que são danificados ou roubados. Enquanto o cliente reclama de desabastecimento, o Instituto Trata Brasil relata que 69% da água distribuída pela concessionária se perde em vazamentos ou ligações clandestinas. O desperdício é coberto com o aumento da tarifa, um segundo prejuízo ao consumidor. Nós temos feito um aumento da fiscalização e também parceria com a delegacia especializada pra combater esse tipo de furto. Então isso vem reduzindo significativamente. Sobre a falta de água, o diretor reconhece que esse é um ponto que precisa ser melhorado. Manaus é uma cidade que cresceu muito e cresceu também de maneira um pouco desordenada. Então, além de acompanhar o crescimento da cidade com novos investimentos em redes de abastecimento, a gente também tem que investir na regularização do abastecimento. Então, o que a gente tem feito pra isso? Construindo novos reservatórios, colocamos geradores pra poder fazer as manutenções sem ter intermitência no abastecimento e estamos trabalhando fortemente na redução das perdas de água. A Água de Manaus assumiu o sistema de águas e esgoto há um ano. Deveria investir R$ 170 milhões em 2018, mas só liberou R$ 120 milhões, 70% do valor prometido em contrato. Para este ano, a promessa é de R$ 160 milhões. A empresa garante que até 2030, todos os anos, serão investidos R$ 170 milhões na capital amazonense. Com este valor, deverão ser entregues até agosto três estações de tratamento de esgotos e quatro estações para distribuição de água em Manaus. Mais de 39 mil servidores da Prefeitura de Manaus receberam a primeira parcela do 13º salário adiantado. E isso tem animado os comerciantes. A primeira parcela do tão esperado 13º salário já chegou para alegrar mais de 39 mil servidores do município. A auxiliadora já planejou o que vai fazer. Eu procuro equilibrar minhas finanças, que é assim, quando, nesses momentos, eu já vai pra reserva. E para quem não sabe o que fazer com esse dinheiro extra? Segundo este economista, primeiro é preciso avaliar a situação financeira de cada um. Primeiro de tudo, antes de mais nada, é, se está devendo, paga suas dívidas, negocia. Uma primeira parcela já pode começar a negociar. No caso de uma não dívida, não tenho nada, já posso começar a me programar. Caso eu tenha filhos, eu tenho faculdade, alguma coisa assim do tipo, eu posso antecipar algumas parcelas. Lembrando que são 12 parcelas de colégio ou de faculdade, você pode fazer o que? Você pode antecipar 3, 4 se você conseguir e já diluindo, nos restos dos meses, essas parcelas. Fica mais barato essa mensalidade dessa forma. A primeira parcela, do 13º, somando com o salário de junho, deve injetar cerca de 220 milhões de reais na economia local. O comércio espera que essa movimentação aqueça o mercado. A expectativa do comércio é muito positiva, porque quando dinamiza a atividade econômica, beneficia, sobretudo, a atividade comercial. Com o dinheiro extra na conta, agora é só avaliar a melhor opção para usar. O governo do estado programou o pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores para os dias 24 e 25 deste mês. Serão 170 milhões injetados na economia por meio do salário de 110 mil trabalhadores. Pelo menos 700 pessoas, entre aposentados e pensionistas do Amazonprev, deixaram de fazer o recadastramento em junho. Quem perdeu o prazo pode ter o benefício suspenso da folha de julho. A Maria, nascida em julho, não deixou para a última hora. Foi logo no primeiro dia do mês, ao Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas. Não quero perder, não. Para não perder tempo. Para não perder tempo. Mas nem todo mundo tem essa consciência. 2.618 pessoas aposentadas e pensionistas, nascidas em junho, são beneficiárias do Amazonprev. O mês é um dos que mais pessoas precisam se recadastrar. A quantidade de ausentes foi alta. Mais de 700 pessoas, nascidas em junho, deixaram de comparecer ao Amazonprev. Quem perder o prazo pode ter o benefício suspenso da folha de julho. Mas ainda é possível recorrer. Se você faz aniversário no dia 1º, você pode vir até o dia 30 fazer o seu recadastramento. Mas quem, porventura, não vier, mesmo depois desse prazo, pode vir ao Amazonprev para se recadastrar. Agora, lembrando, se a pessoa não vier no prazo, ela tem o benefício suspenso até que ela apareça na Amazonprev para fazer o recadastramento. Até que ela nos procure e nos informe. O Amazonprev atende somente ex-servidores do Estado do Amazonas. O recadastramento dos aposentados e pensionistas é uma exigência legal. Deve ser realizada anualmente, no mês de aniversário do beneficiário, para a comprovação de vida. Deve vir, no mês do seu aniversário, portando RG, CPF e comprovante de residência, a sede da Amazonprev para os residentes em Manaus. Para os residentes nos outros municípios do Amazonas, basta procurar uma das sedes da Seduc com estes mesmos documentos. E quem mora fora do nosso Estado, até mesmo em outro país ou em algum outro Estado-membro da Federação, deve entrar no nosso site www.amazonprev.am.gov.br, baixar o formulário de recadastramento e encaminhar, juntamente com a RG, CPF e comprovante de residência, pelos correios para a sede da Amazonprev. Idabel sabe da importância e, por isso, não deixa de fazer o recadastramento todos os anos. É, tem que fazer, para dizer que está vivo, né? Pensando em ver o discorso, não vale nada. Começou ontem a oitava Conferência Estadual de Saúde para discutir políticas públicas para o desenvolvimento do SUS, com a participação da gestão, conselheiros de saúde e representantes da comunidade. Na primeira noite do evento, foi debatida a recuperação dos princípios da reforma sanitária brasileira. As propostas que vão ser debatidas nesse evento vieram das conferências municipais. Ao final, vão compor as sugestões do Amazonas na Conferência Nacional de Saúde. São 10 horas e 8 minutos. A gente vai para um breve intervalo. Mas antes, com imagens de trânsito ao vivo da bola do produtor na zona leste de Manaus, sentido Avenida Camapuã. Vamos ver como está o movimento por lá? Agora são 10 horas e 8 minutos. A gente volta já já. Música Música